Agora é filme. Agora é filme, hein? Cadê o viado? Cadê o viado do César, que falou que ia vir? Vem, César, cadê você, o viado? César é o boi. César é o boi. Viado. Boiola. César, cadê você? Vem cá, vem falar com o marido, vem. Marido, marido. Fiat Lux. Ah, eu não sei. Não vou lembrar nada disso. Have you ever seen the rain? I wanna know. Have you ever seen the rain? César vai tomar no cu. Coming down on a sunny day.